Fala pessoal do meu Piauí, que é Luiz Carlos Cardoso. Eu tô aqui em São Bernardo, no meu ambiente de trabalho, no meu escritório, onde todos os dias eu tô treinando intensamente aí focado nos campeonatos, né? E agora é oficial. Fui convocado para os Jogos Paralímpicos de Paris. Tô muito feliz de poder fazer parte da delegação, que irá representar a nossa bandeira. Essa aqui vai ser a minha terceira Paralimpíada, né? Falta pouco pra eu embarcar pra Hungria, onde eu vou fazer a climatação pra Paris. E logo em seguida já sigo pra lá, pra me juntar com a delegação brasileira. E se Deus quiser poder subir ao pódio, conquistar mais uma medalha pro nosso país. E é isso. E como sempre, conto com a torcida de vocês, com a energia do meu povo piauiense. Tamo junto. Bora!